Outra questão que também é importante nesse movimento é a questão do verde-amarelo. Logicamente, nós não podemos proibir que uma pessoa vá lá de camiseta verde-amarela. Tanto que aconteceu, uma ou outra pessoa foi e não foi hostilizada nem nada. Mas nós temos uma posição política clara. Esse negócio do verde-amarelo é uma confusão, é confusionismo. É uma tentativa de confundir a coisa. E é a tentativa de abrir a brecha para que setores direitistas tentem controlar o movimento. Isso não deve acontecer. Os setores lavajatistas que fizeram a Assembleia do Povo, eles já se vê a intenção, colocaram como símbolo da Assembleia do Povo, uma bandeira do Brasil em preto e branco. Quer dizer, eles são que nem os bolsonaristas, eles não são bolsonaristas. Eles são brasileiros. Eles são patriotas. Mentira. Não tem nada a ver. Eles são do PSOL, eles são do PCB, eles são da UP. Pareça com a sua própria cara, não seja um estelionatário político. Nada de bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional. O cidadão que vai com a bandeira do Brasil na manifestação, se ele não é um iludido, ele é um forçante. Ele quer dar a entender o seguinte, ele não é de um partido, ele é de todo mundo. Ele é dono do mundo. Ele é dono do país. O país é dele. É o bolsonarismo. O bolsonarismo é assim. O bolsonarismo chega lá e fala assim, Nós não somos um partido, nós somos o país. Mentira. Bobagem. Isso é um partido e um partido dos piores partidos que a gente poderia imaginar no mundo. É uma porcaria de partido. Então esse negócio do verde e amarelo não tem que estar.